Oi gente, tô aqui hoje pra falar de uma história de muito sucesso com essa garotinha aqui que chama Sol Eu adotei a Sol da ONG Amigos de São Francisco e eu já tinha dois cachorros E a socialização dele se fez basicamente impossível Porque a Sol tava toda machucada, toda queimada E ela, pra se proteger de qualquer dor Ela avançava nos meus cachorros que são muito pequenininhos Eis que o Rafa surgiu na minha vida E ele veio sem nem me conhecer, na verdade Inclusive foi um trabalho voluntário dele de ajudar a ONG Não sabia quem eu era, com quem eu trabalhava Que haveria uma exposição na internet ou não E ele veio em casa e fez todo um treinamento Foi muito paciente, me atendia 24 horas por dia Tinha vezes que eu mandava mensagem pra ele de madrugada Eu inclusive cheguei a levar todos os meus cachorros na veterinária E ela falou, Chantal, você tá colocando seus cachorros em risco com a Sol Porque numa bocanhada da Sol ela mata o pum, olha o pum Vem cá pequeno Olha o tamaninho dele E me aconselhou a não ficar com ela, a devolver E o Rafa falou, de jeito nenhum Ou essa cachorra vai ficar associável Ou eu não me chamo mais Rafa E ele continua se chamando Rafa Porque deu tudo certo Hoje os cachorros estão em super sintonia Eles dormem juntos na mesma cama Eles conseguem até comer no mesmo potinho Que não dá briga Então eu sou muito grata ao Rafa Por poder me proporcionar Essa família linda canina que eu tenho Rafa 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 Rafa